Onde é que nós estamos? Olha que vista linda, a praia aqui em Fortaleza, pelo amor de Deus, surreal, fantástico. Onde é que nós estamos? Vamos lá em No The First, tem a galera super motivada aqui. Onde é que nós estamos? 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 É que nós estamos? Rua de soldada! Rua de soldada! O casal disciplinado tem a essência, tem a essência do marketing de redes, porque era outro caso, buscando uma oportunidade, ele achou há muito tempo atrás. Então, dos caras honrados, ele tem a disciplina e a essência de um grande samurai. Ela, a mesma coisa, parceira, trabalhando lado a lado, conquistando cada degrau de sucesso. E eles acreditaram, há muito tempo atrás, que eles seriam capazes, que seria possível chegar, não só a Imperial, mas não importa, eles queriam ser diamante. E hoje vocês estão sendo honrados, um dos primeiros casais da mais nova graduação do Grupo Rinodeiro, os meus queridos Samurai Titsunota e Sueli Titsunota. Vem pra cá! Sua Samurai! Sua Samurai! Sua Samurai! Muito obrigada, gente! Primeiramente, muito obrigada, meu Deus! A Tita da Rua e pela Glória! Segundo lugar, nossa linha incendente, nossos patrocinadores, Maira e Arnaldo Peixoto, muito obrigada, porque é num momento difícil, nos apresentou essa oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada também, Cláudio e Henrique e Tânio, nossa inspiração, nossos mentores. Vocês moram nos corações, vocês moram nos corações, muito obrigada também, Maira e Andréia, Marcos, Sueli e Josi, que lhes vejo vocês, anjos de nossa vida. Muito obrigada, muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada, Tálita, Rosana, nossa maizona! Amamos vocês! Muito obrigada! Muito obrigada, família Rodrigues, pela oportunidade, pela transformação em nossa vida e pela missão que levamos nos nossos corações dessa empresa. Muito obrigada! Muito obrigada também, Dona Zelaya, especialmente Dona Zelaya, vocês me dizem por que demoramos 25 anos para encontrar essa empresa que transformou a sua vida em 5 anos. Muito obrigada, Sr. Francisco, pela palavra que convenceu seus funcionários, nos primeiros dias que esteve lá, os senhores sabem disso. Obrigada, gente, obrigada, nossa equipe! Se não fosse você, nós estaríamos aqui! Obrigada por nos escolher, por fazer parte da nossa equipe! Obrigada, formação! Vocês sabem disso e que nós estamos aqui por vocês, vocês fizeram isso! O que meus filhos desejam o nosso pequeno pelo dois atrás de mim em casa? Meus filhos, que são nossos motivos, nossas inspirações e que fazem nós cada dia melhores. E é por eles que nós fazemos esse negócio! Nossa família também que todos os tempos nos apoiaram, gente! E pra me dizer, a você, meu amor, meu samurai! É, tudo bom! E em japonês, gente, o samurai tem que ser aquele que serve! Que vocês sabem, meu amor! A sua característica, a sua vida, 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 a sua vida! Era um pouco sério disso e o desafio que foi! Mas ele decidiu, gente, que hoje, graças a essa decisão, nós estamos aqui com a vida transformada! E vamos levando a missão para todas as pessoas que merecem e precisam. E eu sempre digo, nós não precisamos, mas mais que isso. A gente não deixou nos proporcionou, gente, o que nunca imaginava na nossa vida. Mas nós fazemos agora pela missão, porque temos muitas pessoas aqui e lá fora para ajudar. O nosso coração é esse de missionários e vamos continuar. Muito obrigada, amor. Obrigada por tudo. Você realmente é um verdadeiro guerreiro. Obrigada. Tchau. Eu estou muito emocionada. Eu quero agradecer as palavras da Cris. Aquele dia que nós fechamos o nosso limite. A vibração foi tão forte que não sabia o que falar. Eu fico de mal de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. É nessas áreas que a gente sente que nós temos pessoas amigas. A gente está em Santo, Cleano, Alessandro, Adelaide. Eu vou dizer que vocês são pessoas incríveis, cara. Eu estou junto contigo, Santo. Tu sabe disso que estamos te falando. Eu estou junto contigo. Pode vir o que vier, cara. Eu estou junto contigo. Eu estou junto com a família Rodrigues. Eu estou com a família Rodrigues. Eu estou com o grupo Iroder. Eu estou com todos vocês, meus parceiros, treinadores. E um dia que vocês chegam, mas está em Verão e Pará, em qualquer lugar do Brasil, a compartilhar, a ensinar a cada mundo, a minha equipe de todos, a crescer. Mas nós estamos aqui porque vocês todos fazem parte da nossa história e da história do grupo Iroder. Amamos de cada um de vocês, cara, de coração. Eu queria, de coração, entrar em todos vocês, todos. Todos mesmo. E acredite, cara, eu estou muito grato. Pedrão, aquele dia, lá em fevereiro, era dia 25. O que você fez com a turma lá? Você acabou, arrasou. Pelo amor de Deus. Marcos Rostro, ele está por aí. Eu vim com a diamante. Mas pensa que não vai conseguir a vitória. Não só irá para você, se você fizer as coisas pela verdade, você será um placarçado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogado, você se torna como não. Se almeja atingir uma posição mais elevada. É, antes de obter a vitória, uma taxa da condição que conseguirá invalir realmente a luta pela vida. Nem sempre é vantajosa. Aos fortes, não desespero. Mas sempre mais tarde, quem que ativa a vitória é aquele que quer, realmente, eu conseguirei. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Jesus, Jesus, Galilão Jesus, Jesus, Galilão